Olá, caro aluno, cara aluna, chegamos a mais uma semana e a videoaula de hoje nós trataremos da Política Nacional de Inovação e Tecnologia Educacional. Como objetivo dessa aula, teremos identificar as premissas e diretrizes para a elaboração de uma política de inovação e tecnologia na educação. Como sabemos, no dia a dia, a tecnologia está cada vez mais presente na nossa vida, impactando na nossa forma de ser, no nosso mundo de trabalho, nas nossas relações, encurtando e integrando espaços e tempos. Na educação, a tecnologia possibilita o acesso a conteúdos, serviços e recursos, constituindo um vasto campo de conexões e oportunidades a serem exploradas em benefício do processo de ensino e aprendizagem. Vejamos como a inovação da tecnologia pode colaborar, por exemplo, no nosso Plano Nacional de Educação, ajudando a atingir metas, como, por exemplo, a meta 2 e a meta 7, que visa garantir que os estudantes concluam a etapa recomendada e aumentar a qualidade do ensino, a partir do uso de sistemas de gestão de aprendizagem, identificando e permitindo corrigir a defasagem escolar. A meta 3, que se busca aumentar a taxa de matrículas no ensino médio. Por exemplo, o ensino híbrido no ensino médio possibilita engajar e dar mais autonomia aos alunos, além de permitirem acessarem de vários pontos distantes da sua realidade territorial. A meta 4, universalizar a educação básica para todos os alunos, inclusive com deficiências, transtornos do desenvolvimento ou superdotação. As plataformas adaptativas e recursos de acessibilidade virtual reconhecem as necessidades personalizadas de cada aluno. As metas 5 e 9, que visam alfabetizar todas as crianças na idade adequada e elevar a alfabetização da população adulta. Também as tecnologias permitem objetivos digitais, democratizando o acesso e permitem a aprendizagem em qualquer lugar e a todo momento com a autonomia dos alunos. A meta 6, expandir a educação em tempo integral, que equivale a pensar em uma nova forma de aprendizagem. A aprendizagem baseada em projetos, trilhas de aprendizagem online, cultura maker, promovendo um desenvolvimento integral dos alunos. Assim como a meta 15, que visa garantir políticas de formação continuada de professores. É por meio de iniciativas, através das plataformas de educação à distância e comunidades virtuais, que podemos apoiar a formação, o planejamento e a troca entre os professores. Vejamos agora algumas das iniciativas do uso de tecnologias educacionais no Brasil. Desde o final dos anos 70 e dos anos 1980, iniciaram-se as iniciativas para discutir o uso de tecnologias educacionais no Brasil, como a realização do primeiro Seminário Nacional de Informática e Educação, realizado na Universidade de Brasília, em 1981, que gerou um documento intitulado Subsídios para a Implantação do Programa de Informática na Educação. Decorrentemente, no ano seguinte, em 1982, foi realizado o segundo Seminário Nacional de Informática e Educação na Universidade Federal da Bahia, que gerou, nos anos seguintes, o projeto EDUCOM, em 1984, o qual foi considerado a primeira política nacional de tecnologia na educação. Decorrentemente, em 1996, foi criado o Programa Nacional de Informática na Educação, o ProInfo, o qual foi atualizado em 2006, com a criação do ProInfo integrado. O ProInfo visava fornecer infraestrutura, implantação de laboratório de informática e instalação de rede de internet nas escolas públicas. Segundo dados da Controladoria Geral da União, CGU, de 2013, mostram que, até 2010, foram entregues 56.510 laboratórios com atendimento de cerca de 92% dos municípios brasileiros que aderiram ao programa. Mas não basta apenas infraestrutura para podermos desenvolver e implementarmos ações de inovação e tecnologias nas escolas. É preciso que uma política educacional que vise inovar utilizando as tecnologias educacionais tenha algumas premissas determinantes e claras. Tratemos delas. Primeiramente, é importante que uma política nacional de tecnologia e inovação na educação tenha uma visão abrangente que envolva todos os atores educacionais. A visão refere-se ao quanto se acredita que a tecnologia tem o potencial de impactar positivamente a educação, promovendo um ensino de qualidade e uma gestão escolar eficaz. Envolve ainda as maneiras em que tal crença se reflete em estratégias e políticas planejadas para que as escolas atinjam seus objetivos. É necessário também desenvolver competências. É nessa dimensão que indica as habilidades e competências que diferentes atores precisam ter para o uso adequado de tecnologias na educação. Inclui três níveis básicos de habilidades. As dos professores, com conhecimento sobre recursos tecnológicos, com capacitações que recebam para isso as formas em que utilizam em suas práticas pedagógicas, a habilidade em orientar o uso de recursos tecnológicos por alunos, sua capacidade de desenvolver novos conteúdos digitais, assim como os diretores e coordenadores das escolas precisam ter a habilidade de utilizar recursos tecnológicos para melhorar sua gestão escolar e apoiar professores e alunos a os utilizarem melhor. E no nível macro da gestão educacional, gestores e técnicos das secretarias de educação que precisam da capacidade para saberem usarem a tecnologia, otimizando o seu trabalho e facilitando a adoção de tecnologia no dia a dia das escolas. Um outro componente importante ou uma premissa fundamental diz respeito aos conteúdos e recursos digitais. Exemplos de conteúdos e recursos digitais são os materiais de aprendizado digital, os programas específicos para o ensino de certas disciplinas, os jogos e vídeos educacionais, além de softwares e aplicativos que facilitam a gestão educacional. As políticas de tecnologia educacionais devem contemplar aspectos relacionados à produção, incentivo à produção por empreendedores, empresas, professores e alunos, ao acesso, disponibilização de repertórios com conteúdos e recursos digitais de qualidade que tenham sido selecionados por meio de processos de curadoria e ao uso desses elementos, o que inclui atores devidamente capacitados e infraestrutura adequada. Além dos conteúdos, nós precisamos ter uma infraestrutura adequada. Esse componente, essa premissa, indica a disponibilidade e a qualidade de computadores e outros equipamentos, além do acesso qualitativo da conexão com a internet. Isso inclui a gestão e disponibilidade de ferramentas como computadores, notebooks, tablets, conexões com cabo e sem fio, servidores e serviços de armazenagem na nuvem. Sem uma estrutura adequada, o impacto que a formação dos atores e a disponibilização de conteúdos e recursos digitais seriam limitados. Esse é um aspecto importante, porque essas premissas, as dimensões entre infraestrutura, conteúdos e recursos, competência dos profissionais e a visão, ou seja, os objetivos da utilização da tecnologia na educação, se eles não forem proporcionalmente administrados, nenhuma ação poderá ocorrer em sucesso. Além das quatro dimensões, nós podemos ainda identificar um eixo fundamental para a implementação das atividades de inovação e tecnologia na educação, que é o eixo transversal, defendido aí pelos professores Elisabeth Almeida e José Valente. O eixo transversal, ele é um eixo que circunda as quatro grandes premissas de uma política de inovação e tecnologia na educação, e equivalem a ações envolvendo a avaliação, a pesquisa e o currículo. A avaliação de todo o processo antes, durante e depois da implementação de ações que envolvam tecnologias de informação e comunicação na escola. Também a importância de se envolver pesquisadores, tanto dentro da escola, como professores, com seus projetos, como em parceria com universidades e outras agências de pesquisa, para que possa ter uma memória, um conhecimento das ações e, sempre que os resultados forem possíveis, serem divulgados, socializados, uma forma de troca compartilhada de experiências, principalmente de experiências bem-sucedidas. Além disso, a importância de se articular um currículo para a educação digital. A educação digital traz o desafio para pesquisadores, professores e gestores da elaboração coletiva compartilhada de um currículo que integre a inovação e a tecnologia e que mude a realidade das escolas e do ensino e aprendizado dos nossos alunos. Vocês também toparão esses desafios. Espero vocês na próxima aula. Até mais, alunos! Legenda Adriana Zanotto